Oi pessoas, tudo certo? Hoje eu venho com aquele vídeo que tem praticamente de 15 em 15 dias aqui no canal, que é um Novidades na Penteadeira. Bom, acaba tendo sempre porque eu compro bastante coisa na Avon, então aí sempre tem bastante coisa, mas dessa vez quis dar uma inovada, quis procurar alguma coisa diferente, mas o que eu estava precisando, entendeu? Em questão de maquiagem. Vamos lá, eu vou começar pelas coisas da Avon, que são pouquíssimas coisas, deixa eu até abrir dois batons aqui. Bom, eu não vou começar pelo da Avon, vou começar por outra coisa. Foi no meu aniversário esses dias, então eu fiz uma confidenização aqui em casa, como eu faço todo ano, e aí eu ganhei alguns presentes, né? Mas eu só vou mostrar um porque é coisa de maquiagem, que é esse batom, que é até o que eu estou usando, que é o da Natura Faces. Eu amei a embalagem, eu amo preto, branco, cinza, e a embalagem é preto e branco, muito parecida com a do Mark, do Avon. É daquele que tem o espelhinho aqui, e ele é vermelho, ele é muito bonito. E é a cor... Cereja Drama. Gente, eu amei esse batom, eu estou usando ali direto. E ele é bem cremosinho, sabe? Nossa, ele é muito gostosinho na boca e tipo, não fica um vermelhão. Estou me olhando ali para ver como ele está. Ele não fica aquele vermelhão, mas fica um vermelho bonito, sabe? Eu estou amando e combinando com o cabelo. Então vamos lá. Como foi presente, eu faço a mínima ideia do preço. Avon. Eu comprei dois batons Mark. Um é o Marrom Intenso, que é esse que eu ainda não abri. Esse cheirinho maravilhoso deles. E nossa, que cor linda. Olha que marrom. Perfeito. Amei. E o próximo é o Uva Intenso. Uau! Olha que lindo! Gente do céu, eu vou fazer um post. Agora que eu comprei mais batom Mark, eu vou fazer um post só dessa linha de batom da Avon. E eu comprei também um CC Cream e Delface da Avon True. True? True? Sei lá como que fala. Na cor Beige Natural. Este aqui. Tirei da caixinha. Não testei, não abri ainda. Não sei se essa é minha cor. Eu acho que o estampal está fechado aqui. Está fechado. Só acho que eu olhei. Eu não sei se é minha cor, então... Vou ter que testar... Nossa, saiu muito produto. Saiu muito produto. Mas... Bom... Para a minha mão, está bem claro. Então, não sei se real é a minha cor, o Beige Natural. Normalmente, eu compro Beige Médio. Mas, enfim... Eu ainda não testei. Vou testar. Quando eu testar, eu mostro para vocês. E eu fui na rua. E eu fui em duas lojinhas de Xinguim. Duas lojinhas baratinhas de chinês. E eu, chinês, japonês, faço a mínima ideia de loja de o que é. Mas é essa galera de olhinho puxado. E eu comprei algumas coisas baratinhas de maquiagem. Que eu estava doida para testar. Eu queria ter comprado mais coisas. Só que é o seguinte. Aqui em Lorena, as coisas de maquiagem mais baratinhas ainda são caras. Entendeu? Não compensa tanto eu comprar alguma coisa. E eu poderia estar optando para estar comprando de uma marca melhor. Entendeu? E às vezes só comprar para testar não vale tanto a pena. Então, eu comprei quatro coisas. E vamos lá. Eu vou mostrar para o loja, tá? Na primeira loja, eu comprei essa palhetinha Smokey da Ruby Rose. Eu espero que tenha sido essa que eu vi no vídeo das de flores. Que eu gostei. Que é essa aqui, ó. Eu não sei se é essa. Ela foi R$18,00. Está aqui na caixinha. R$18,00. Não sei se dá para ver. R$18,00. Nessa lojinha eu achei bastante carinhas. Não carinha. Até que essa lojinha estava mais cara. As coisas estavam bem carinhas. E vamos abrir aqui. Dei placradíssimo. Vou jogar fora aqui o pacotinho. E... Vamos abrir aqui. Olha. Tem um primerzinho aqui em gel. Bom para eu passar na minha sobrancelha. E ainda vem essa esponjinha e as cores. Vou fazer uma resenha sobre... Eu estava doida atrás de uma sombra que fosse... Beterraba ou berinjela. Um roxo, assim, sabe? E eu não achei nada. E eu estou caçando ainda. Mas uma das coisas que eu comprei foi essa palitinha da Ruby Rose. Que é a Smokey. Tinha várias cores. Vários modelinhos, né? Mas eu preferi essa aqui mais nude. Que é a minha onda atual. Eu comprei também da Ruby Rose. Esse removedor de maquiagem em lenço. Foi R$10,00. Bom, eu espero que seja bom. Tipo, eu gosto muito de lenço da Maquilante. Mas o meu problema é que, tipo assim... Se toda vez que eu for gravar um vídeo e tal... Eu for me maquiar. Eu vou usar muito lencinho umedecido. Muito lencinho para tirar a maquiagem. Realmente o dia que eu precisar. Que eu sair e precisar tirar uma maquiagem do meu rosto. Às vezes eu não vou ter. Então, tipo, eu guardo mais para essas ocasiões. Ou quando eu vou sair, vou viajar. E é melhor levar assim do que levar um líquido e tal. Vou testar. Eu espero que seja bom. Porque por R$10,00 dá para sempre ter em casa. E por fim, na outra lojinha. Eu vou fazer duas coisas também. Eu estava doida atrás daquela tal base da Ruby Rose mesmo. Que todo mundo falou que é mate e tudo mais. Está todo mundo falando super bem. Só que eu estou achando ela aqui por R$15,00. Se eu não me engano. E não tinha minha cor em nenhum lugar que eu fui. E segundo os vendedores. Eles estão comprando por um preço muito alto. E para revender ela está vindo muito cara. Então, eles nem sabem se vão trazer novamente. Dessa vez, o dono da loja trouxe um pacote só. Então, não tinha minha cor. Tinha cores mais escuras. Então, não tive como testar, como ver. E eu comprei essa aqui por conta do tamanho. Eu espero que, tipo assim... Não precisa ser, tipo, aquela cobertura, assim. Mas se eu precisar carregar uma base para algum lugar. O tamanho dela está perfeito. A marca é Shines. Shines? Shines? Não sei como que fala. É essa aqui. Ela é super pequenininha. Foi R$6,00. Eu não sei se vai dar para ver. Mas foi R$6,00. E é a bege médio. O Batman está correndo com a garrafa. Eu estava dando gracinha com a minha cara. Como eu disse, não precisa ser a melhor base do mundo, né? Mas que resolva um pouquinho o meu problema. Cheiro de maquiagem barata. Consistência. Ela é bem grossinha. Mas depois que espalha, ela é bem fininha. Assim, ó. Não dá nem para ver. Absorveu bastante na minha mão, pelo menos. Bom. O cheiro aqui não agradou muito. O cheiro de sabão forte, sabe? Mas... Sei lá. Vamos ver. Se ela é boa. Para pelo menos eu ter para carregar, sabe? Para não precisar levar base grande. Eu acho que falta bastante disso nas marcas. Tem uma versão pequenininha. E eu comprei um blush. Que eu estava precisando de um blush. Deixa eu abrir aqui. Eu comprei da Fenza. Gosto muito da Fenza. Eu comprei um blush. Foi R$6,00. Ele... O preço saiu aqui. Foi R$6,00. Tá? Este aqui. É na cor 3. Não sei se vai dar para ver. Acho que deu. Na cor 3. Ele foi R$6,00 novamente. E é uma cor bonita de blush. Então... Bem brilhosinho assim, sabe? Eu estava com dois blushes. Um super claro e um super escuro. E não estava dando muito certo. Eu estava precisando de outro. Eu comprei que ele é grandão. Vem bastante blush. Dá para pegar bastante coisa. Então, foi isso. Eu gastei, eu acho que uns R$50,00 com essa brincadeirinha na China. Mas... Vamos ver, né? Vamos ver o que eu vou gostar daqui. Eu vou tentar sempre estar comprando alguma coisinha diferente todo mês. Porque... É... Para realmente testar. Para ver se são coisas boas. E se valem mesmo a pena. Eu ter esse tipo de coisa em casa. Como, por exemplo, o lenço da McLaren. Tipo, R$10,00. Eu sempre vou ter. Entendeu? Dá para, tipo... Se vem R$25,00. Eu compro dois pacotinhos. Dá R$20,00. Eu tenho o lenço do da McLaren. Para um para cada dia do mês. Então... Vamos ver, né? Se é bom. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em curtir. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vai ter bastante novidade para vocês. Bastante vídeo legal. Então, aguardem que já já tem bastante coisa. Tá certo? Então, um super beijo. E até a próxima. Tchau.